Mais um acidente grave envolvendo o BRT Rio, tá? Jovem morre atropelado por um ônibus articulado na Barra da Tijuca. Segundo informações da Mob Rio, o jovem de 20 anos foi empurrado por outro passageiro. Ele não estava no ônibus novo não, tá? Estava naquele ônibus azulzinho, velho, sucateado, que ainda está fazendo a Transoeste ali. Reportagem na tela. Um homem morreu atropelado na madrugada desta sexta-feira após ter sido empurrado por outro passageiro do BRT na Estação do Recreio na Zona Oeste do Rio. De acordo com o motorista do ônibus, um grupo de passageiros mantinha a porta do articulado aberta enquanto discutiam entre eles. Em um determinado momento, um dos homens empurrou o outro para fora do ônibus. A vítima, que tinha cerca de 20 anos, morreu na hora da queda. O homem que empurrou foi preso. A assessoria do Corpo de Bombeiros informou que uma equipe foi acionada por volta das 5 horas para a ocorrência. Já a concessionária do BRT, Mob Rio, está ciente do acontecimento e auxiliará as investigações no que for possível. A gente sabe dos problemas. Eu sei que a prefeitura colocou ônibus novos na Transcarioca, também na Transolímpica, mas a Transoeste, né? O percurso quase maior. Ainda temos os ônibus velhos, sucateados, e que as portas estão abertas. A Mob Rio, em nota, disse que um passageiro teria empurrado o outro. Nessa hora, a gente culpa quem, Carlos Augusto? Ô, Caio, assim, se alguém empurrou, a pessoa tem que ser culpada. Mas as circunstâncias que você falou aí dos ônibus facilitam muito algum desentendimento. Também está muito cheio e o cara acaba se desentendendo e acaba empurrando o outro. Ou seja, você tem a maldade da pessoa que faz isso e mais a má conservação que deixa... Deixa eu falar que está dando um problema no seu microfone. Eu vou pedir o tifo. Tifo ali! Dá a volta ali, tenta dar uma olhada no microfone dele, que já está resolvido. Deus acabou de falar que resolveram, pode continuar falando dele. Falei do Mengão, pessoal... Eu fui falar mal do Flamengo, já quase que perde o dedo aí, gente. Não, mas o Flamengo é grande. Mas é porque eu falei mal do Mengão, eles já cortaram o microfone. Olha só, Caio, é logicamente que você tem culpa quem empurrou, lógico, né, a questão... Mas olha só, Caio... Mas as circunstâncias que eu estou... pode ser um acidente. A Bob Rio, todas as matérias que eu fiz aqui como repórter na rua, falando de problemas como esse, toda vez culpa a vítima. Agora não culpou a vítima, culpou alguém que estava dando ônibus para empurrar. Só que esses ônibus azuis, mequetrefs, estão circulando com as portas abertas. Sim, mas o acidente pode acontecer, mas não pode empurrar. Então, mas aí... As pessoas devem ter falado, olha, o cara que empurrou, o cara que empurrou... Eu queria que a Bob Rio colocasse a imagem da câmera para mostrar que alguém empurrou. Até para arrumar testemunhos. Aí sim. Até para a gente... Com as imagens, a gente pode fazer um trabalho investigativo bom para provar que a pessoa empurrou. Que não foi só um acidente, entendeu? É porque a má conservação até te facilita ter acidente. Mas você tendo a imagem, testemunhos, para falar que alguém empurrou realmente... O pessoal deve ter saído do ônibus e falado, ah, foi ele que empurrou, foi ele que empurrou. Ou ela que empurrou, enfim. Eu sempre falo que essa forma de esses ônibus agustes custaram milhões e que estão assim... Alguém está lucrando. Acho que o Ministério Público, o pessoal tinha que ver as retrans, que eu nunca vejo fazendo nada. Mas tinha que fazer alguma coisa, sabe? O pessoal da comissão de transporte da LER tinha que ficar em cima. Mas não adianta nada. Mas tinha que levantar, sabe por quê? A gente viu ano passado várias pessoas morrendo no caso Augusto. Ah, está comprando um ônibus novo, ok, comprou, tem que fazer. Mas, mas, eu não posso aceitar que a população esteja sendo transportada dessa forma. Um e dois da tarde, desse jeito, eu não posso aceitar. Só transporta dessa forma, só transporta dessa forma, porque quem decide não pega esse ônibus. Porque se a mãe da pessoa que decide pegasse esse ônibus, o filho pegasse esse ônibus, as pessoas que... aí o cara conservava. Mas como a mãe do cara não pega, aí o cara faz isso. Sabe o que acontece? O pessoal anda de carro blindado, meu querido.